Olá pessoal, tô bem com vocês. Então, gente, depois que fizemos limpar pedra industrial, tá? Sem industrial, na verdade. Eu trouxe pra vocês um... Eu fiz um teste, deu certo. Então, eu trouxe pra vocês no modo caseiro, sem precisar usar o ácido sulfônico, que ele é um produto industrializado e caro, tá? E do modo que eu fiz o teste, a acidez ficou a mesma coisa, tá? Então, se você precisar comprar, diferente, que normalmente a gente não tem sempre em casa, de um litro de limpa-piso. Isso aqui você acha em loja de construção, tá? De material de construção. Aqui, gente, ele contém 9% de ácido clorídrico, tá? Corante e veículo. O veículo quer dizer que é água, corante é porque ele é amarelinho, tá? E você vai precisar de 500ml. Eu tenho 1,5 litro de água aqui. Você vai precisar de 500ml desse. Limpa-piso. Deixa eu ver se deu aqui, gente. Não. Deixa eu botar aqui, essa mesa tá meio doida. 500ml, tá? Esses outros 500ml aqui eu vou guardar pra fazer um belomínio roxinho pra vocês, ou do verdinho, caseiro também, tá? Você vai colocar ele aqui na água. Vai misturar bem. Agora você vai vir, ao invés de usar o ácido sulfônico, né? Que é um produto caro também. Você vai usar aqui vinagre. Vinagre de álcool. Ele também é um ácido, tá? Eu vou usar o vinagre branco de álcool. 500ml de vinagre. Gente, eu testei essa receita. Eu fiz e gostei, tá? 500ml. Eu coloco assim, gente. Eu não ganho 5 litros, não tá cada um que sabe bem mais em conta. Porque eu uso bastante vinagre, né? E ele é um ácido também. Eu contei muita acidez. Eu não lembro a porcentagem de acidez dele. Eu achei que no dia não. Eu sei que deu certo, tá? Só que eu vou ficar procurando agora a porcentagem de acidez dele agora. Esse vídeo vai ficar uma hora. Vou colocar ele aqui agora. No lugar do ácido sulfônico, tá? Que eu estou usando o vinagre. Isso aqui é um produto caseiro. Mas é muito eficaz também. Isso aqui, conforme eu falei no Limpa Pedras Industrial, que fizemos. Isso aqui não é pra piso. Piso da sua casa. Piso que é espelhado. Que tem aquela camada de esmalte brilhoso. Não é pra isso, tá? Isso aqui é o Limpa Pedras. Aqueles pisos, fosso, com os derrapantes, que formaram o desenho de pedra, tá? É igual que tem na minha casa. E eu vou fazer o teste pra vocês também lá em casa. Em dois tipos de pisos de quintal, tá bom? E no cimento também ele tira limo, remove, deixa branquinho também o seu chão de cimento, tá? E ideal também pra vaso sanitário. Tirar aquelas trostas ali, que ele encardido. E deixa o vaso sanitário, ó. Branquinho. E agora aqui, gente, 500ml de detergente. Só isso. Mais nada. Somente isso. Só três ingredientes fáceis que você tem na sua casa, gente. Coisa simples que você tem na sua casa. Detergente você já tem mesmo. Esse aqui que eu tô usando, gente, é um detergente. Que eu fiz com aquele kit lá do Mercado Livre, tá? Que a gente compra dentro de detergente. Vai ser pra usar de mercado a cor que você quiser, tá? Ó. Combinou até com a cor aqui do produto. Olha só. Ó. Se você usar de mercado, você pode. Olha isso. Agora é só misturar bem aqui, tá? Ó. Não vai colocar mais nada. Gente, eu fiz o teste e eu amei o resultado. Ó. Mistura bem, tá? Ele não vai ficar ralo igual uma água, tá? Ó. E nem grosso igual um sabão líquido e detergente. Ele vai ficar intermediário. Mas tem que misturar bem aqui. Essa espuma aqui é normal, essa reação. Ó. Por conta do aço moriático e o vinagre. Olha isso. Ó. Aqui agora, gente, tá prontinho. É só engarrafar. Tá? E outra coisa. Eu vou engarrafar dessas garrafas que já estão aqui, ó. Tá? Essa daqui mesmo que eu tenho vazias aqui. Vai ser nelas que eu vou estar engarrafando, tá bom? Ó. E vou estar fazendo um teste pra vocês no final do vídeo. Então, fiquem atentos aí, tá? Misturou aqui e já tá pronto, gente. Ó. Só misturar. Prontinho. Já tá prontinho aqui o seu limpa pedras caseiro. Muito eficiente. Não é limpa piso, tá, gente? É limpa pedras. Limpa piso aqui? Não. Limpa pedras caseiro. Ó. Ele fica como se fosse detergente ralo. A água tá meio pura e ele fica, não. Aqui agora eu vou só engarrafar aqui neles aqui e já volto com vocês. Bom, pessoal, já coloquei aqui dentro dessas três garrafas os três litros de limpa pedras caseiro, tá? Então, aqui eu vou levar pra casa e vou estar fazendo um teste pra vocês, tá bom? Aí vocês tiram as conclusões de vocês aí, tá? Se vale a pena ou não, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui com vocês. Peço a vocês que curte, comente, compartilhe, tá legal? Se você tá chegando agora no canal, não é inscrito ainda, se inscreva, não paga nada pra isso, tá? É só se inscrever, ativar o sininho das notificações, porque aí você não perde nenhum vídeo, que tem vídeo toda semana, tá bom? E de tudo mais, eu fico com vocês por aqui. Que Deus abençoe a todos nós e até o próximo vídeo. Beijo hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.